Aqui tem o poche, mas onde coloca a lâmpada, cadê o suporte? Em outros, tudo apagado. Esse trecho da avenida Goiás Norte está às escuras, o que compromete a visibilidade de alguns motoristas e principalmente pedestres. Muito pior para o pedestre. Para nós motoristas, nós já temos o farol do carro e já vive bem. Agora o pedestre fica prejudicado. A segurança cai muito. Essa semana, um adolescente de 14 anos foi atropelado quando atravessava na faixa de pedestres. Foi arremessado para o canteiro da obra do BRT. Depois, socorrido, ficando em estado grave. A via é movimentada e à noite há vários outros pontos pouco iluminados vulneráveis. Além dos riscos de atropelamentos, acidentes, essa escuridão também causa uma outra insegurança. Só para vocês terem ideia, aqui no entorno da Goiás Norte há várias áreas de mata. E a avenida, ela fica exatamente entre os setores Urias Magalhães e Crimeia Leste. Então, andar por esse breu se torna algo perigoso, tanto para moradores quanto também para quem trabalha por aqui para acabar sendo o alvo de bandidos. É muito perigoso. Ainda mais que eu estou indo para o trabalho agora, eu começo a trabalhar às 10 horas e saio às 6 horas da manhã. Mas é muito perigoso mesmo, muito perigoso. Às vezes acontece um assalto aqui nessa escuridão, muito assalto. Giovanni é frentista desse posto de combustíveis e soube de um assalto ali perto. De trás do posto mesmo teve um assalto, era 8 horas da noite, um horário muito cedo. A população pede luz para tantos problemas. Até nos deparamos com uma equipe de manutenção de energia. Mas em vez de reparos na via, parecia mesmo resolver probleminhas técnicos em alguma residência. E a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia ficou de mandar uma equipe para fazer um levantamento dos pontos e restabelecer a iluminação.